Cara! Não, sério, alguém me explica, o porquê, que quando os brasileiros invadem uma rede social, eles acham que é tudo anarquia e zoeira? Eu lembro o tempo que o Orkut era bom, até o dia que as lan houses disponibilizaram o net por um real a hora, tudo virou uma merda, na minha opinião as pessoas deviam fazer um curso de profissionalização antes de acessar a web, porque onde vem chinelagem, vem muita merda junto, agora inventaram de trazer GIFs para o Facebook, coisa que mais fudeu o Orkut, na boa gente, querem zoar e fazer merda, ficar compartilhando coisas inúteis, ficar reclamando da vida que não tem, se você quer fazer isso tudo, coisa de chinelo, vai lá no Orkut, que já tá todo fudido mesmo, mas pelo amor de Deus, parem de envenenar o Facebook. Espero que vocês parem e pensem um pouco, acho que já tá na hora de todos criarem consciência de que ao resto do mundo, devido ao nosso comportamento destrutivo, não passamos de um país analfabeto e subdesenvolvido. Tá, isso é verdade, mas poxa, parem, apenas parem e ok. Gostou do vídeo, clica em gostei. Aproveita e compartilhe pra todo mundo, utilizando as redes sociais, talvez isso mude algo. E se tiver tempo ainda, se inscreva no meu canal clicando na caixa que diz. Clique aqui. Não esqueça de comentar também, quero saber sua opinião quanto aos brasileiros.